É isso aí gente Estamos ao vivo aqui Direto da casa do nosso amigo Rogério Onde está a galera maravilhosa O Rogério filmando tudo TV Mauro Júnior mandou um alô Para o David da estação Esse cara que é nota 10 A gente ontem estava falando Que vou sentar aqui e falar com você direito Depois a gente vai mostrar a festa dos caras ali O Rogério filmando Tem muitas emissoras de televisão Que hoje ganha A mídia Para o cantor famoso Para o Bandas Famosas Não dá chance para os caras que estão começando de baixo E mal sabe o apresentador O diretor da televisão Que eles começaram de baixo Não já começaram na fama O que ele bota? A pessoa na fama é o povo Então vamos dar mais chance Para os cantores novos Para os caras que tem talento E também tem os cantores que se acham Porque está na fama Não precisa de ninguém Depois quando está Me digando Na rua Como você vê Jogador de futebol Várias pessoas famosas Porque não dá A mínima chance Para outros cantores que estão começando Eu acho que Esses cantores famosos Gente que eles estão na mídia E o povo só forneciado Só de ver o cara com o cantor famoso Já vai lá e ajuda Já fica O cara fica famoso De estar com o cantor famoso O cantor famoso era para tirar uma foto Como está começando Era para ajudar Então larga de ser besta Esses cantormosos Porque todos nós somos seres humanos A fama vem Uma hora ela cai Não é isso? Para esses apresentadores de televisão Bestas que pensam que é o tal Esses cantor Que se acha Fulano de tal Onde cai Começa a chorar Começa a pedir ajuda E quando está na fama Não leva Está entendendo? É isso aí Mauro Júnior Fala a verdade Doa quem doer Então Vamos dar chance Como meu amigo David Que está começando agora Diz que foi tocar no clube Quando falou Você tem oimbo Como é que o cara vai ter oimbo Se ele está começando agora Tu quer ver o sucesso do cara Ele cantando Ou está lento Ou tu quer ver o oimbo dele Né? No exemplo de Não sei como é o Paulinho Paixão O Paulinho Paixão Estava na fama Tocando Em vários lugares Em várias mídias De uma hora para outra Estava nas ruas de São Paulo Geraldo Luiz ajudou Porque Geraldo Luiz Veio Da pobreza Já sabe que a pobreza Começou a ajudar ele E a gente vê vários Da banda ali Martinho Mar Não sei que ele já ajudou Alguém Se não ajudou Então a gente tem Esse recado Para dizer Cuidado famoso Cuidado Vamos ajudar quem precisa Vamos dar fama Para o povo Vocês Povo também Se o cara tem talento Bota o cara lá em cima Compre o CD do cara Mesmo se não gosta Mas vai gostando E vai ver o talento do cara Malocutor Deixo essa frase A gente vai encerrar E ter o direito de reposta Para algum cantor famoso Alguma pessoa Que eu não quero nem saber Quem é Tamo aí Vamos ser mais humilde Vamos ser mais humilde E dar oportunidade Para o povo Entendeu? Tá aí Mensagem Mundo Jone TV Guadalupe Rogério